A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, na reunião realizada na tarde desta terça-feira, dia 9 de março, analisou e votou favorável ao projeto de lei que cria a Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Pequenos Empreendedores no município de Blumenau. Essa frente agora vai ter uma obrigatoriedade muito grande de poder estar trazendo os empresários para essa casa, para fazer a ponte com o Executivo, para tentar buscar soluções por conta de várias situações. E uma delas é a pandemia. O microempresário vem passando por sérias dificuldades. Existem alguns segmentos que estão passando sérias dificuldades, como é o setor de eventos. E nós queremos aqui tentar, de alguma forma, poder proporcionar ou ajudar para que isso consiga ser amenizado e para que a gente, junto, em conjunto com o Executivo, consiga achar soluções que possam ir direto ao interesse deles. Na reunião, a CCJ analisou e deu parecer contrário a três projetos de lei e um projeto de resolução. Nove proposições foram encaminhadas para a análise jurídica da casa. A comissão ainda devolveu aos autores cinco matérias para ajustes. A nova composição da CCJ tem tomado uma postura bem técnica, até acho que era esperada essa característica, essa mudança, por conta de termos um presidente advogado, eu sou vice-presidente também advogado. Então, a gente tem colocado um padrão aqui, pensando de uma forma muito parecida. Então, quando os projetos têm constitucionalidade, são devidamente aprovados, mas quando vem com alguns pareceres, com alguns vícios que são apresentados pedindo algumas modificações, emendas, a gente faz essas alterações em relação aos gabinentes. Então, hoje, grande parte dos projetos nessa discussão, hoje aqui, tinham alguns vícios sanáveis, que são possíveis de serem alterados. Então, nós encaminhamos para os gabinetes dos colegas vereadores e vereadoras para que possam fazer os devidos ajustes, para que a gente vote tranquilamente com todos os critérios formais em dia. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou cinco projetos de lei e um projeto de resolução. Todas as matérias receberam parecer favorável, exceção à proposta de lei 8.217. O relator, vereador Heitor de Souza, pediu parecer à Secretaria Municipal de Saúde. O vereador Bruno Cunha encaminhou uma adequação da lei federal, onde permite crianças que, principalmente de autismo, não utilizar máscara. Mas o meu questionamento é autistas e as outras especialidades, e mais algumas, crianças com outros problemas, que também vão ter o direito de não usar máscara. Então, para ter firmeza nesse projeto, que ele siga adiante da Comissão de Finanças, solicitei um parecer da Secretaria de Saúde, para que venha esse parecer, para que a gente possa votá-lo com tranquilidade.